Bem-vindo ao canal Saber. Aqui você vai ficar sabendo de muitas coisas. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora e ativa o sininho. No vídeo de hoje, vamos falar sobre casas bem diferentes do que estamos acostumados a ver. Nosso lar é o lugar em que passamos boa parte do tempo, e é por isso que nossa casa mostra muito sobre nossa personalidade e sobre a maneira que decidimos viver. Algumas pessoas demonstram pela sua casa que decidiram viver de uma maneira nada convencional. Em alguns casos, extrema. O canadense Joel Allen, que trabalhava como desenvolvedor de softwares, decidiu mudar de ramo e construir casas de madeira. Ele construiu essa casa na árvore em formato oval, no meio das montanhas Vistler, no oeste do Canadá. O projeto ganhou o nome de Day in Lott. Essa casa com estrutura de aço com estilo futurístico, parece que vai desabar a qualquer momento. Ela é obra do arquiteto e escultor Robert Bruno, e está localizada no Texas, Estados Unidos. Ideal para quem não tem medo de altura, a cabana Solvay, ou Solvay-Rat, está localizada a mais de 4 mil metros de altura, na montanha de Matterhorn, na Suíça. Não se trata de uma residência, e sim de um refúgio de emergência que pertence a um grupo de alpinistas. A vista que ela proporciona é espetacular, mas para quem tem medo de altura, não é uma boa ideia visitá-la. Essa casa em Portugal, foi construída entre quatro grandes rochas, em 1974. Sua construção é quase toda feita de rochas, com exceção das portas, janelas e telhado. Essa casa, localizada dentro de uma gruta, pertence ao casal Kurt e Débora Sleper, possui espaços modernos em seu interior, ideal para quem gosta de natureza, e quer viver um pouco mais afastado, porém com conforto. Essa construção recebeu o nome de Hospedaria do Errante. O formato dessa obra complexa dá a impressão de que o local foi atingido por uma catástrofe, por causa desse formato estranho que a hospedaria é considerada também uma atração turística do Chile. Essa casa na Islândia é considerada como a mais isolada do planeta, perfeita para quem gosta de viver sozinho, isolado do mundo. Não é bem uma casa, e sim um alojamento construído por caçadores especializados em caçar papagaios do mar, uma prática muito comum na Islândia. Essa casa de árvore muito criativa em formato de esfera, é ideal, para quem gosta de passar tempo na natureza. Uma casa de chá muito alta, foi criada pelo arquiteto japonês, Terunobu Fujimori, conhecido por suas obras ousadas e diferentes. Essa casa foi construída no ano de 1968, por um grupo de jovens como uma espécie de abrigo, sobre uma rocha no meio de um rio. Fica na Sérvia. Esta residência é feita de rochas. Fica em Bukovina, região entre a Ucrânia e a Romênia. Esse cubo espelhado faz parte do trihotel no norte da Suécia, com estruturas construídas em árvores. Além desse cubo espelhado, por lá também podemos encontrar uma acomodação em formato exótico, semelhante a um disco voador, e outra em formato de um ninho gigante. As acomodações são bem confortáveis. Essa casa está localizada no topo de uma encosta no sopé das montanhas Yatsugatake, no Japão. Esta casa foi projetada em um terreno que oferece vistas espetaculares raramente conhecidas. O Pilar Kaski continua sendo um dos pontos turísticos mais misteriosos da Geórgia. Esta coluna natural de calcário possui 40 metros de altura. Em 1990, um monge local chamado Maxime Kavtaradze, impressionado com esta residência deslumbrante e misteriosa, decidiu revitalizar o mosteiro no topo do Pilar Kaski. Desde que a restauração foi concluída, a vida monástica retornou ao Pilar Kaski. Os monges que residem aqui rezam todos os dias por sete horas, incluindo uma oração noturna das duas da manhã até o nascer do sol. Subir no Pilar está proibido desde 2018, com exceção dos monges que residem no local e fazem a subida diariamente para rezar no topo. Uma escada de ferro de 40 metros, conhecida localmente como Escada para o Céu, foi instalada para conveniência dos monges. Subir a escada leva cerca de 20 minutos. Gostaria de morar em alguma destas casas? Diga nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.